O festival chegou na sua 15ª edição e valoriza a gastronomia regional. O festival é muito importante para a cidade de Itapcirica. Ele gera divisas, gera emprego, gera renda e traz o desenvolvimento econômico para a nossa cidade. Itapcirica se reafirma como a referência da cozinha mineira, da gastronomia, que atrai gente e que traz as delícias da nossa Minas Gerais para a nossa querida cidade. As ruas de Itapcirica se transformaram em verdadeiras cozinhas e terreiros das fazendas, onde os fornos e fogões a lenha são os verdadeiros protagonistas. Segundo a dona Maria, quitandeira de mão cheia, para fazer um pão de queijo com um sabor bem mineiro, tem um segredinho. O segredinho é o forno, entendeu? Esse forno antigo, ele solta o sabor do alecrim na quitanda, então é isso. Muitas receitas acompanham as famílias há várias gerações. É o caso do bolinho de fubá de canjica, recheado com bacon e mussarela, produzido pela família do Guilherme. Ele é um bolinho passado de família para família, desde a época do bisavô para a avó e agora está com a minha mão. Ele é um bolinho recheado com bacon e mussarela, feito com fubá de canjica tradicional aqui de Itapcirica. Mas nesse caso, diferentemente da dona Maria, o segredinho da família vai ficar bem guardado. Tem sempre o segredinho, né? O segredinho de vó. Em meio a tantas delícias, o que os participantes do festival não têm é pressa. Alguns pratos, como a costela na brasa, demoram horas para ficar pronto. Mas o sabor... O sabor dela é bem diferenciado. A carne demora, a saia fica bem suculenta. Coloca ela girando na máquina e deixa ali por volta de 4, 5 horas e depois a gente serve para o cliente. O ano que vem vamos realizar o maior festival de gastronomia de Itapcirica. Realizaremos em dois finais de semana esse grandioso festival, para que o povo de Minas Gerais, do Brasil, possa se deliciar com as iguarias do povo itapciricano.